Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Fundo do Baú. Eu sou a Luciana Livieiro e o meu entrevistado de hoje é um príncipe. É, é assim que se referem a ele desde que virou um artista, um belo cantor em todos os sentidos, e conquistou os corações das mocinhas brasileiras. E nasceu em Niterói no dia 17 de julho de 1944 e foi batizado, atenção, de Ronaldo Lindenberg von Schilgen Sintra Nogueira. Ele assina Ronaldo Nogueira para facilitar. E a gente o conhece mais por Rony von. Rony, muito bem-vindo ao nosso Fundo do Baú. Que prazer te ter aqui. Obrigado, Lu. Obrigado, meu amor. Quando você fala em Ronaldo, vou dizer uma coisa. Se me chamarem de Ronaldo, eu não atendo, porque eu não sou Ronaldo. Eu sou Rony. Na verdade, eu ia ser Denise. Eu vou explicar. Minha mãe tinha uma colega que ela amava. Foi colega de ginásio dela, de faculdade. E elas eram tão amigas que minha mãe disse, quando eu tiver uma filha, vou dar o nome dela de Denise. Naquela época, imagina, não havia ainda ultrassonografia. As pessoas diziam, a barriguinha é redonda, deve ser uma menina. Então, todo mundo na barriga da minha mãe, ah, e aí, Denise? Enfim, nasci eu. E agora? Não é Denise. Como é que a gente vai fazer? Minha mãe era fã de um artista de Hollywood muito elegante. Sabe aquele bigodinho fino chamado Ronald Coleman? E ela queria dar-me o nome de Ronald. Agora, você imagina meu pai, diplomata, brasilianista, como assim? O nome anglo-saxão num menino que é brasileiro, latino-americano? Não. Vamos latinizar esse nome. Bota um O depois. Dizia minha mãe que não conhecia nenhum Ronald. Então, latinizaram. Meu pai ainda falou, é Ronald O. Quer dizer, Ronaldo. Tudo bem. Minha mãe não gostou da ideia e eu fiquei Ronaldo. O apelido de Ronaldo é Ronnie. De Ronnie pra Rony foi um passo. Então, nem minha mãe, nem ninguém me conhecia como Ronaldo. Por isso que meu nome é Rony. E arrasou, né? Porque Rony Von, ainda mais na época que você surgiu, né? Tinha aquela coisa, aquela influência estrangeira muito forte no Brasil, né? E na música, especialmente. Então, você veio com esse Ronnie, foi destino, né? Tava predestinado a ser artista, né? É, porque o nome Ronaldo Nogueira é nome de sambista. Com aquele nome inteiro que eu tenho, ia ficar muito complicado. Eu achei que foi bem interessante. Você sabe que eu tô vendo aí atrás, né? Essa sua estante maravilhosa, recheada de livros. Mas essa estante também tão cheia. Me leva a crer que você e a sua filha Cristina são um casal aí que gosta de guardar objetos, guardar recordações. Você tem uma vida incrível, uma carreira maravilhosa. Não só na música, na televisão. Todo mundo te conhece. Você é mesmo de guardar muitos objetos de recordação? Sou. Eu guardo coisas que têm uma importância, que têm uma relevância na minha vida. Essas coisas são guardadas. Você tá vendo apenas um trechinho da minha biblioteca. Ela é bastante alentada, bem grandinha. Eu tenho aqui 2.500 volumes e tenho outros em outros lugares. Eu tenho paixão por literatura. Eu leio muito. E, em função disso, queria ter uma biblioteca que pudesse me animar. Praticamente todos os livros que eu tenho aqui já foram, se não lidos totalmente, pelo menos folhados por mim. É uma paixão que eu tenho. Gosto muito de ler. Nessa época de pandemia, quando a gente não tá fazendo alguma coisa, tá lendo. Ou ouvindo música. Que é uma coisa também que me parece bastante pertinente, porque fica com a alma alimentada pela literatura e pela música. Não tem nada melhor do que isso. Eu guardo mesmo coisas que são importantes na minha vida. Guardo. E o que você selecionou pra mostrar pra gente? Eu sei que é um desafio, ainda mais pra quem gosta de guardar, pra quem teve uma vida tão rica quanto a sua até hoje. Ainda tem muita coisa maravilhosa pra acontecer. Deus queira, falaremos sobre isso. Mas foi difícil essa escolha? Não, não foi difícil. Porque eu sabia que você queria alguma coisa. Eu tinha visto... O último programa que eu assisti foi do Zeca Camargo. E ele levou um monte de coisas que faziam parte da vida dele pessoal. Eu resolvi trazer coisas que fazem parte da minha vida pessoal e da minha vida profissional. Foi isso que eu fiz. Você, quando começou essa live, você me apresentou como príncipe. Esse foi um apelido que eu ganhei em começo de carreira, a Hebe Camargo que me deu esse apelido de príncipe, em função de eu ter lido toda a bibliografia de Antoine-Marie Roger de Saint-Exupéry, que era um aviador, como eu. Então, eu tinha lido tudo, menos O Pequeno Príncipe. Até porque, como brasileiro, quer dizer, eu sou parte de um país rotulador, eu não li O Pequeno Príncipe, porque todo mundo dizia, O Pequeno Príncipe é um livro de Misses. As Misses... Que livro você está lendo? Eu estou lendo O Pequeno Príncipe. Aquilo me incomodava. Então, eu não tinha lido O Pequeno Príncipe ainda, mas como eu falei de aviação, e ela achou aquilo muito interessante, e Saint-Exupéry, eu disse para ela, olha, sublimou uma pane no deserto e criou um personagem de um lirismo sensacional. Aí... História linda, né? Uma história linda. É um pequeno... Lindo, lindo. É um pequeno príncipe. Aí, olha para o auditório, aquele jeito, ele não é a cara do Pequeno Príncipe. Pronto, acabou, virei príncipe naquele dia. Bom, comecei a ler O Pequeno Príncipe, o livro. E, de certa forma, vi que não era um livro infantil, nem livro de Misses, é livro para todo mundo. O Saint-Exupéry era, na verdade, mais do que o literato, um filósofo contemporâneo. E isso fez com que eu divulgasse o livro. Bom, ele foi best-seller aqui no Brasil. Uma coisa absurda. A venda dele, da editora Agir, que era concessionária, na época, da Galimau, que é uma editora francesa. Bom, e aí, nessa altura, a mulher do Saint-Exupéry, a dona Consuelo, ficou sabendo do sucesso do livro. No Brasil, ela não entendeu nada. Como assim, Brasil? Não, é que tem lá um cabeludo rock'n'roll e tal, que fala muito do seu marido, etc., e que fala do Pequeno Príncipe e tal. Sabe o que ela fez? Ela se correspondeu comigo e disse que ia mandar uma lembrança para mim. Ela mandou fazer, na Tchecoslováquia, na época, uma miniatura do Petit France, do Pequeno Príncipe, lá e mandou para mim. E ele está aqui porque ele me diz muito, é a peça mais importante que eu tenho na minha casa. Olha, para quem gosta de arte, que é o meu caso, eu tenho coisa aqui de uma importância pictórica sensacional. Mais do que isso aqui, ninguém ganha. Que lindo! Nossa! E é o Pequeno Príncipe aquele mesmo, né? Olha, não é nada, isso aqui é um aqui, ó. É barro. Não tem nada de diferente. É uma cerâmica. Uma peça linda, maravilhosa. É a única. Só eu tenho isso. Ela mandou fazer para mim. E eu boto, sem nenhum exagero, eu boto entre um Picasso de um lado e um Portinari do outro. ele fica no meio. Ele é mais importante que os dois. Que lindo, né? Que peça linda. Isso, ela tem quantos anos já com você? Ela está comigo desde 1966, meia-meia. Está comigo há 55 anos. Uau! Uau! Lindo! Está no lugar de destaque do living, aquela coisa. Eu sempre achei, talvez muita gente sempre tenha achado, porque você é um homem muito elegante. Você falou um pouco aí do seu pai ser um diplomata. Então, você tem uma origem também, essa coisa alemã e tal. Eu acho que muita gente, talvez, imagine que você, esse apelido de príncipe, venha daí, de você ter sido uma pessoa tão educada, elegante, fina, fala línguas, né? Mas, na verdade... Amiga não vale. Amiga não vale. Mas é verdade, né? É verdade. Você tem essa... As pessoas, quando falam de você, elas pensam isso. É um homem elegante, é um homem educado, é extremamente doce com as pessoas, muito gentil com as pessoas. Tudo isso, a gente imagina num príncipe, além de ser lindo, né? Lindo com esses olhos, e tal, enfim... Não, eu vou dizer uma coisa. A gentileza... Você é um bebê. Não, você faz muito sucesso, né, Rony? Ainda faz, né? A gentileza, eu acho que é um sucesso. Eu sou muito quieto, eu sou muito reservado com as minhas coisinhas, mas acredito sinceramente que a gentileza é que nos une a todos. Eu acho que o ser humano ainda não acordou para a realidade que ele é um animal gregário. Nós temos, assim, imagens maravilhosas na natureza. As abelhas, os cupins, as formigas, que são insetos, a gente deveria entender que eles vivem em harmonia porque são gregários. Nós também vivemos em sociedade, nós somos feitos assim. Então, você tem que olhar para o ser humano como se fosse um irmão seu. E esse tipo de coisa, por exemplo, não diria que seja uma coisa hoje, vamos dizer, até fora de propósito. Mas, Deus me livre, se você estiver comigo, Lu, e você colocar a sua mão numa maçaneta, pode ser de carro, de casa, do que for, eu tenho que abrir. Eu aprendi a fazer isso, é uma coisa natural na minha vida. Eu ouvi isso na televisão, estava recebendo uma cantora que eu gosto muito, americana, que foi o meu programa, e eu estava todo animado e feliz da vida. Então, ela foi conversar comigo no camarim, depois eu abrindo as portas para ela entrar. Um desavisado de um assistente de câmera tinha para mim o seguinte, Rony, menos, menos, porque quando você faz esse tipo de coisa, as pessoas podem imaginar que é assédio. Eu estou falando a verdade, Lu, como é que pode? Você ser gentil hoje é assediar. Eu hoje ando numa autocensura com a minha verbosidade porque eu tenho medo de falar qualquer coisa e interpretarem de outra maneira. O mundo ficou muito chato de repente. Tudo ofende, tudo é proibido, tudo é incorreto, ou politicamente, ou ecologicamente, é tudo errado. Então, eu me policio muito. Eu tenho a vantagem, inclusive, de ter, por exemplo, um tipo de atitude comportamental que é um pouco distante das pessoas que têm o meu ofício. Eu tenho uma amiga muito querida, uma amiga de 55 anos e sempre que possível estamos juntos, se não podemos estar hoje presencialmente, pelo menos no telefone, etc e tal, que é a Ritinha. Estou falando da Rita Lee. E a Ritinha, outro dia nós estávamos falando... Você quer ir na exposição dela ou não? Eu vou agora essa semana. Boa! Porque o começo foi muito tumulto, muita gente e eu quero ficar calmo, quieto. As pessoas sabem da minha amizade com ela, então, eu tenho medo que isso possa interferir de alguma maneira. Ah, Rony, o que você achou? Eu quero ver com calma. Ela ligou pra mim e papo daqui, papo dali, pandemia, não sei o que. Ela disse, Rony, que bom, né? Eu disse, por quê? A gente odeia sair de casa. Está ótimo. Você vê que coisa maluca, né? E eu, de fato, não gosto. Lu, você quer me atropelar com um caminhão, com uma petoneira? Faça isso. Mas não me convide pra festa. Pra evento nenhum. Quando eu digo festa, qualquer festa. Casamento, aniversário, batizado. Não é que eu tenho agorofobia, não. A agorafobia é uma coisa maluca, que é uma doença. Eu não tenho. É que eu... É de multidão, né? Pessoas que não gostam de ser de multidão. Eu trabalho com a multidão. Eu amo a multidão quando essa multidão está comigo. Mas eu não gosto de festa, barulho, bebedeira, confusão. Eu não gosto. Eu sou quieto. Eu sou quietinho. Bem quietinho. Então, nunca gostei de carnaval, por exemplo, de sair fantasiado. Eu tenho um comportamento que não é o de artista, de fato. Eu reconheço que eu erro nisso. Porque é um... Não é que seja um ônus que eu deveria pagar. Não é erra não, né, Rony? Você vai muito bem, obrigada com a sua carreira. Então, eu não diria que você tenha errado em nada. É uma opção sua. E curioso, você até acho que combina com a coisa de ser quietinho. Já a Rita Lee, né, pra quem... Há um pré-conceito da Rita Lee, pra quem conhece pouco, enfim, acha que é uma roqueira. Na época, então, né, imagina, era uma maluca. E quando você vai ver, é uma pessoa pacata, quer a tranquilidade, quer o sossego, não quer saber de confusão, né? Ritinha, ela é muito... Eu vou dizer uma coisa, ela é muito verdadeira, ela é muito divertida. Quem conhece ela na intimidade, é uma das pessoas mais divertidas. Você não tem ideia. É difícil você ficar pouco tempo com ela sem rir. Outro dia, nós estávamos fazendo um programa de televisão juntos, e era uma coisa. Ela de um lado, eu do outro, e essas imagens iam pra emissora. Essa menina chega pra mim e diz assim, Rony, você já falou que eu vi, você declarou inúmeras vezes que eu era a menina, a garota mais bonita que você conheceu, que eu era deslumbrante, que isso, que aquilo, que você achava que era uma princesa e tal. E eu achava você um gatão também. Ô, Rony, por que a gente não se pegou, hein? No ar. No ar. Quer dizer, e ela com o Roberto do lado. Quer dizer, e a fica comigo também aqui. Que a gente não se larga um do outro, né? Roberto é um grande marido também pra ela. E por que? E por que você acha? O que você respondeu? Eu disse, eu tinha muito medo de perder a sua amizade. Porque, às vezes, essas coisas não dão certo, não é? E eu poderia perder a amizade. E ela chegou e disse, perderia coisa nenhuma. Qualquer bobagem. Não sei por que eu tô falando da Ritinha, mas é porque eu não gosto de sair, nem ela. então, em função disso, ela também não tem atitude, assim, de ser besteira, esse tipo de coisa. É muito reservada. E eu tenho esse tipo de comportamento também. Agora, uma coisa, eu vou dizer, Lu, não existe uma única semana que eu não receba. A coisa que eu mais gosto é receber as pessoas na minha casa. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto dos amigos. eu acho que a grande riqueza que nós temos é família e amigos. Amigos são a família. Tá certo, tem aquele clichê, o amigo é a família que você escolheu. Mas é mesmo, todo fim de semana, sem nenhuma exceção, eu tenho um grupo de amigos que não passam de dois, três casais. Nunca. Porque aí vira festa. E aí eu já tenho a minha resistência. Mas, eu vou dizer, o que mais me deixou agoniado talvez seja ele. Eu não sei como adjetivar isso, mas o que me deixou mais apreensivo, agoniado, chateado, foi o fato de eu não poder abraçar e beijar as pessoas. Eu fui criado por uma família beijoqueira. Pra você ter ideia, meu pai morreu com 99 anos me chamando de meu filhinho. Meu filhinho, meu amor. Que coisa carinhosa, né? Então, quando as pessoas falam ah, Rony, você é doce. Que bom. Eu encontrei, inclusive uma moça que era uma amiga minha de infância que é feita de açúcar e mel. Então, é um melado aqui em casa. Porque aqui que eu... Ah, meu Deus do céu. Mas por que que deu certo esse casamento? Eu disse, porque nós formamos uma quadrilha. Como assim? Uma quadrilha de dois. Se um diz mata, o outro diz esfola. E assim a gente toca a nossa vidinha. Que maravilha, que maravilha. Tiveram três filhos, né? Vocês já têm netos, os nomes? Tenho, tenho netos também. Ah, que maravilha. Que ótimo. Eu tenho uma ligação de afetividade com um desses netos muito grande. Porque houve uma época em que ele morou comigo e com a mãe dele. A mãe dele, minha filha, se separou do marido e ficou muito mal de cabeça e veio morar comigo e com a Kika. A Kika foi uma segunda mãe dela, tanto que ela chama a Kika de minha boa drástica. Não é má drástica, é boa drástica. E eu tive a mesma coisa. Minha mãe morreu muito cedo com 42 anos e meu pai casou de novo com uma amiga de família que foi uma mãe que eu tive também. Eu sei que a avó dos meus filhos que eles não conheceram a minha mãe, né? Biológica e tudo. Então, essa coisa de ter a boa drástica é muito forte. E a primeira coisa que a Kika fez se bem pra casa e ela veio e ela tinha um filhinho pequenininho e esse filhinho pequenininho ficou muito agarrado comigo. E ele, pra você ter ideia, hoje ele tá fazendo faculdade na Europa. Ele liga pra mim de lá e só diz aí, vô, tudo bem, vô? Eu digo, tudo bem, filhote, e você? Tudo bem? Alguma coisa? Não, vô. Tô ligando só pra dizer que te amo. Um beijo. Pá! Qual é o avô que não quer isso na vida? Um neto que liga pra dizer que ama o avô e mais nada. Tá lá, acabou casando lá. E a esposa dele, a mulher dele, a outra gracinha também, também me chama de vô. Com esse eu tenho uma ligação muito, muito forte. Tenho mais dois que são filhos do meu filho, é um casal, mas eu nunca tive essa proximidade muito grande com eles. Mas com esse, meu Deus do céu. Morar junto também é diferente, né? Mas vamos com os nossos objetos porque eu quero conhecer mais aí das suas recordações agora. O segundo objeto que você tem pra mostrar pra gente. Olha, uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter recebido, e você como trabalho com comunicação sabe disso. O ano era de 1966, começo da minha vida profissional, que foi muito rápido, foi muito celery, o meu sucesso veio muito rapidamente. E o grande sonho da minha vida, na época, era um dia conhecer conhecer o maior reconhecimento que havia na época, que era um troféu que era administrado na época pela emissora onde eu trabalhava, que era a TV Record, e eu ganhei o troféu de revelação. Eu tenho, outro dia nós contamos mais ou menos, eu devo ter mais de mil troféus. Todos esses troféus eu doei para os meus fã-clubes. E eu não tenho nenhuma peça, nenhum troféu mais em casa, a não ser ele. Aqui, o Roquete Pinto. Essa aqui é a referência, era uma espécie de, não diria de Grammy, de Oscar, qualquer coisa assim, mas esse era, de fato, a maioria mais importante do Brasil. E eu ganhei isso aqui em 1966 como revelação. Esse aqui é meu queridinho, esse aqui é, tem muito da minha vida nele, muito. Esse foi o primeiro importante que você recebeu, né? Marca mesmo, né? Marca, Marca, eu tinha recebido já um monte, mas eu sonhava com ele, eu nunca poderia imaginar. Foi uma coisa assim, era uma, aquela, aquele programa que eles têm lá, na época faziam o show do dia 7, todo dia 7, esse era o especial, do dia 7, para os laureados, ninguém sabia do troféu Roquete Pinto. Quando falaram o meu nome, nossa, eu quase esmaiei, minha perna tremia, porque era um sonho que você tinha de garoto, e você consegue. Agora tem desapego seu, né? Dar, doar todos os outros troféus aí da sua carreira, né? Desapego. Eu dei, eu dei para quem, de fato, tem um amor incondicional. As pessoas que se manifestam dessa forma, com o fã-clube, imagina, o primeiro fã-clube que eu tenho é de 1966, outros maravilhosos, inclusive, as pessoas, as presidentes do fã-clube, eu recebo na minha casa. é gente que me acompanha há muito tempo, já são profissionais hoje, profissionais liberais, etc., e eu recebo na minha casa com a maior alegria do mundo, porque o que querem, na verdade, as pessoas que têm amor incondicional? Que você seja feliz, mais nada, não querem nada em troca. Então, achei que isso seria, na verdade, uma, sei lá, não diria uma recompensa, pelo amor de Deus, não é isso, mas uma espécie de sinônimo de gratidão, doar tudo aquilo que eu ganhei na carreira em termos de troféus para quem, de fato, me ama incondicionalmente. Foi o que eu fiz, doei todos, menos ele, esse ficou. Maravilhoso. Olha, você sabe que na exposição da Rita Lee, da qual a gente falou há pouco, há muitos figurinos dos shows, a Rita guardou muita coisa também. Essa, você tem ainda roupas que você usou, alguma coisa assim ou não? Não, só em fotografia, você sabe, na época, nós lançávamos tudo quanto era tipo de coisa, né? Moda. Então, tinha roupa, Ronifon, tinha um monte de coisas, tinha brinquedos, Ronifon, tinha bolsa para menina, tinha tudo que você puder imaginar, cosmético, tudo. Eu não guardei nada, eu não guardei nada. Na época, era uma maluquice tão grande, essas coisas que estão preservadas hoje, lá no meu fã-clube. Talvez roupas, eu não sei se elas têm, porque, com toda certeza, não mandei nada para lá, e se tiverem, seria até uma coisa milagrosa. Mas as fotos, eu tenho todas. Eu só guardei um, um lançamento que fizeram, que é uma fábrica de brinquedos, eu posso falar, porque esse brinquedo não existe mais. Hoje é objeto de colecionador, e você, para conseguir, tem que garimpar. É muito raro, é muito difícil encontrar. Eu posei, na época, para o maior de todos, o mais importante de todos, os escultores, que era o Caribeiro. Ele veio, ele veio no meu camarim e modelou, mais ou menos, o meu rosto, para fazer um boneco que ia ter o meu nome. E a fábrica de brinquedos, na época, a Estrela, lançou. Hoje, o presidente dessa fábrica é um amigo meu, e ele estava fazendo uma exposição, que seria, na verdade, o museu dos brinquedos de Estrela. Só que ele não conseguia o bonequinho. Tinha um bonequinho, que era o bonequinho Ronny Pon. Ele não conseguia de jeito nenhum. E aí, um dia, nós estávamos com um amigo nosso, batendo papo, e esse amigo, que era um amigo comum, disse, Rony, faz tempo isso, anos, fala com o seu filho, com o Leonardo, o Léo é o meu filho mais novo. Ele estudava no Colégio do Porto Seguro ainda, não tinha feito faculdade ainda, e se eu falo com ele, para ele perguntar para os coleguinhas, para os amigos e tal, se as mães guardaram o bonequinho Ronny Pon. Ele falou, apareceram 18 bonequinhos. Para você ter ideia, para o colecionador hoje, esse bonequinho custa 4 mil dólares. É um absurdo. Eu jamais faria uma barbaridade pagar no bonequinho um absurdo desse. Mas os colecionadores adoram. Bom, eu fiquei com três, eu dei um para o museu, dei um para um amigo meu, que é outro doce, que as pessoas imaginam que seja um ogro, um ogro, que não é, um ser humano, um pai trimoroso, um marido maravilhoso, que é o João Gordo. João Gordo coleciona esses bonequinhos. Ele se ajoelhou, fechou minha mão quando eu dei o bonequinho para ele. E guardei um outro para mim e dei um para o meu filho. São três bonequinhos. Eu fiquei com eles, e um outro eu doei. Para você ter ideia, esse bonequinho, quando foi lançado, a avó da minha mulher, da Kika, ela tinha uma loja de, uma, como é que foi dizer, uma loja de departamentos. Na época não havia ainda shopping center. Ela tinha uma loja de departamentos enorme e ela conseguiu vender esse bonequinho em cento, em uma semana ela vendeu cento e dez mil bonecos. E hoje não tem. Quem tem, jogou fora e vale essa fortuna. É o bonequinho Ronifon. Aqui, olha que bobagem. Que graça! Está um pouco pálido ele. E engraçado é o seguinte, eu recebi um que estava com o cabelo cortado. Aí eu falei, mas está com o cabelo cortado? É, mas a mãe do meu colega disse que você tinha cortado o cabelo, ela cortou também o do bonequinho. Que graça! Que graça! Pois é, esse bonequinho foi lançado em 1967. Meia sete. hoje é um bonequinho cinquentenário, né? Cinquentão já. E eu acho muito bonitinho. Aí, ó. Atrás ele está meio carequinha, não é? É o... Tá, como eu. acho que eu tenho a falha também aqui. Mas a guitarrinha na mão. Isso foi uma cópia do lançamento que fizeram na Inglaterra com os Beatles. E deu muito certo isso aqui. 110 mil bonecos em cima de 110 mil bonecos numa... numa... numa semana? É muita coisa. Não, e você tem um brinquedo seu, né, Rony? Não é para qualquer um. Que coisa... Olha, eu vou dizer, eles fazem até hoje coisas para mim. Mandaram agora um livro, uma editora. Que graça! Olha! E com tudo escrito aqui dentro... Aqui, ó. Pequeno príncipe, Rony, bom. Não sei se dá para ver. Não está brindando muito. Agora sim. E aqui eu falo da história como se eu fosse o... o... o príncipe. Ai, meu Deus. Então, o Santa Superi conversando comigo. Aqui, ó. Príncipe Rony estava lá, ó. É a mesma história, mas o príncipe, nesse caso, o meu nome é você. Com o meu nome. Que bacana. Desenhando... Isso é uma coisa que me dá muito orgulho. Isso aqui... Isso... Essas pequenas coisas que tem essa importância. Lembrando, desculpe te interromper, que nós teremos um quarto objeto, mas esse será exclusivo para os membros do canal. Você sabe, Rony, que hoje em dia, nesse mundo digital, nesse trabalho independente, que comecei a fazer, eu e tantos outros colegas de televisão, vindos da televisão, é a colaboração do público, o apoio do público, o suporte do público é fundamental. Fundamental para ajudar a crescer o canal e tudo, né? Sem dúvida alguma. Então, esse é um presente que eu dou às pessoas que me apoiam aqui no canal, que é reservar um quarto objeto para os membros do canal. Quem quiser ser membro, aqui embaixo tem seja membro, você pode contribuir de diferentes maneiras, valores muito pequenininhos, é uma cerveja, um cafezinho, tá fácil, e essa é uma das vantagens, entre outras, que você tem sendo membro do canal. Então, já ficou o aviso, Rony. bom, talvez o quarto objeto seja o mais importante da minha vida. Rony, que coisa maravilhosa ter brinquedos feitos para você, você mostrou o livro também, essas homenagens que você vai recolhendo, esse carinho que você vai recolhendo ao longo da vida pelo trabalho todo que você fez. E tem muita coisa por vir, você está com 77 anos agora? 77. Mas, eu sei que você não aquietou não, gosta de ficar em casa. Não, não, você vai viver. Mas, já está, tem novidade vindo por aí. Tem novidade vindo por aí, eu queria que você contasse um pouco disso aí para a gente. Ó, e tem, você é do ramo, você sabe que a gente às vezes assina um papel chamado confidencialidade, contrato de confidencialidade. eu não posso dizer exatamente o nome da emissora, mas eu posso falar o seguinte, que é bem perto da minha casa. Ó, vamos lá no Google Maps. Eu moro no Morumbi. Opa! Bom, enfim, não falei. Não falei nada. Agora, e você sabe de uma coisa, Lu, na verdade, para mim é o seguinte, essa atividade profissional que eu tive, passei por tanta dificuldade para conseguir realizar esse meu sonho, porque, como você sabe, isso foi publicado à exaustão, eu tive um problema sério com a família que não entendeu de jeito nenhum essa minha escolha de ofício, né? Eu estava me preparando para eu ser o sucessor do negócio deles, que, aliás, eu detestava, trabalhava com a família e deram até um cargo lá, cargo de diretor, a diretora de junto, não sei se você sabe o que é isso, nada, diretora de junto não é nada. Eu tinha só a minha sala, que era o tamanho de uma caixa de fósforo, uma salinha, do lado da sala do presidente, que, como era o negócio da família, um dos meus tios era o presidente da empresa e ele era meu padrinho. Então, minha vantagem era, quando chegava a hora do almoço, eu saía da minha sala, ficava ali no corredor e tal, porque eu sabia que ele ia passar e ia dizer, vou almoçar, menino. Porque, se ele não fizesse isso, tinha um PF ali embaixo na Travessa do Paço, era no Rio de Janeiro, e eu pegava o meu PFzinho lá, ou um sanduíche de mortadela, ou, se fosse o caso, um pão francês com ovo frito, que é coisa que eu adoro até hoje. Quando eu vim para São Paulo, porque eu não tinha mais suporte familiar, nem de amizade, nem de nada, eu fui morar num lugar muito pouco recomendável para as meninas de fino trato. Eu fui morar num lugar que na época chamava-se Boca do Lixo, acho que ainda é o nome, ali onde tinha aquelas ruas dos cineastas, Rua Aurora, Rua Triunfo, aqui em São Paulo, tinha uma coisa pesada até hoje. Eu morava ali na Avenida São João, numa praça chamada Júlio Mesquita, num hotelzinho pouco elegante, para dizer o mínimo, mas era o que eu podia, era o que eu podia e tendo que ouvir no rádio que o filhinho de papai, o calcinha de veludo estava ocupando o lugar de alguém que precisava. Quem precisava era eu, porque conhecia o outro lado, conhecia o lado do conforto, conhecia outras coisas e, de repente, eu tive que dar esse downgrade na minha vida para realizar esse sonho. Então, foi muito duro o meu começo, porque eu fui quase massacrado pela mídia na época. E acabei dando a volta, mostrei a que veio, a que eu vim, na época, e, de repente, as coisas se mantiveram. Você vê, são 55 anos de carreira e ainda continuo sendo capa de revista, as pessoas falando comigo, quando é que volta e volta a cantar, essas coisas todas. Isso me faz me sentir absolutamente vivo, porque essa profissão para mim, longe de ser a minha sobrevivência, ela é a minha vida. Sem isso, eu estou perdido. Você imagina eu sem uma lente, se eu não posso conversar com você sem entrevistar ou te entrevistar ou ir para a televisão, eu estou perdido. Isso aqui é de importância vital para mim, uma coisa visceral. É a minha vida, isso. E eu tive uma dificuldade muito grande no começo. Ninguém entendia, família não entendia, ninguém entendia, ninguém queria e acabou dando certo. Aí todo mundo vira fã, aquela coisa que sabe como é que é. Bom, depois de ter virado, sei lá, artista, se cabe o caso aí, músico, não sei o quê, as coisas mudaram muito para mim, o reconhecimento veio e eu sou muito grato, principalmente à cidade de São Paulo que me acolheu. Eu, como carioca, ouvia coisas, assim, como dizer, inconfessáveis em relação a São Paulo, aquelas coisas que o carioca gosta de fazer. E eu, como carioca, posso falar. Ah, você vai para aquela selva de pedra, não sei o quê, todo mundo só pensa em trabalhar, cidade agitada. Não é nada disso. São Paulo é uma cidade, é uma megalópolis, arborizadíssima, eu moro no meio de uma mata na minha casa, quer dizer, não era nada disso, e foi a cidade que me abraçou. Os amigos da minha família, que aqui moravam, deram essa colher de chá de me abraçar, de me conduzir na minha vida. Então, chega esse dia de você ser reconhecido na rua, o que você vai fazer? Vai comprar um óculos escuro, não fala com o pobre, não carrega embrulho, não dá autógrafo? Vai procurar outra atividade profissional, essa não é a sua. Você não tem vocação para isso, você pode ser até talento, pode ter talento, mas vocação não tem. E eu sou vocacionado para isso, eu gosto disso. Essa aqui é um grande prazer que eu tenho na minha vida, e essa atividade profissional. Então, por isso que eu não quero ficar longe dela. Em 77, meu pai falou, meu pai foi até 99, e estava com a festa de 100 anos já marcada para ele, e teve um descuido aí, e foi embora antes, um ano antes. mas ele me disse, meu filho, o cérebro humano jamais vai passar de 25 anos, o corpo é que não entende, o meu ainda está entendendo um pouco, então vou continuar trabalhando, nem sonho com a aposentadoria, nem sonho, nem passa pela minha cabeça isso. Pode ter certeza. 2022, já podemos contar com o Rony Von de volta à TV, de novo programa de entrevista, como você gostava de fazer, e fazia muito bem, aliás, é essa a ideia? São duas vertentes, são duas vertentes, uma é um programa sobre enologia, e o outro é exatamente aqui, de entrevistas e tudo. quem viver verá, eu não posso falar muito louco, eu vou ficar comprometido. quem viver verá, e já está sabendo o que será aqui, no fundo do baú, porque a gente fala de passado, claro, mas também falamos sobre o futuro, fico muito feliz de poder antecipar aí, essa novidade, essa sua volta à TV, você é muito querido, as pessoas sentem a sua falta na televisão, você tem um público muito grande, e eu tenho certeza de que essa vai ser uma notícia maravilhosa, já para esse novo ano aí, que a gente está recebendo. Rony, quero te agradecer demais, quero lembrar mais uma vez as pessoas que tem o quarto objeto, que é exclusivo para membros, torne-se membro do canal, você colabora com a gente, e a gente também, claro, retribui com esses mimos aí, um quarto objeto do Rony Vom, exclusivo para os membros do canal. E é o mais importante de todos. Uau! Uau! Estou curiosa para ver, porque eu não vi ainda, hein? Rony, um grande beijo, muitíssimo obrigada. Obrigado, Lu! Tudo de bom para você. Um beijo para vocês, muito obrigada pela companhia, vai embora sem deixar o seu like, sem compartilhar esse vídeo, essa delícia de bate-papo, e inscreva-se no canal, se por um acaso, você é novo ou nova por aqui. Vai ser um prazer, tem muito material para você assistir, muitas entrevistas, e vem muito mais por aí também. Beijo, até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho